Eita, eita, mulher macho, sim senhor Eita, eita, mulher macho, sim senhor Minha gente, eu vou dançando Chá, chá, dura paraíso E vou vivo a todo mundo Pra convidância Riva masculina, mulher macho, sim senhor Riva masculina, mulher macho, sim senhor Falava vir ao pé, da irmã da cara chegou Quando a riba estandeceu, ele bateu a seu Foi aí que eu vim embora, alegando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ter pequenino Riva masculina, mulher macho, sim senhor Riva masculina, mulher macho, sim senhor E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Oi! É, o tio Miro tá aqui com vocês E hoje nós iremos aprender o chachado Que legal É, hoje nossa aula é de chachado E nós vamos aprender um pouco de sua origem É tio, como foi que o chachado teve origem? Não sei tio Vamos aprender com o tio Miro? Vem aqui comigo Pessoal O chachado, ele teve origem Pelos agricultores Sim, pelos agricultores Quem dançava chachado Era as pessoas que trabalhavam na roça A origem do chachado, ele se vem dos labradouros Sim, quem eram esses labradouros? Eram os agricultores Os homens da roça Naquela determinada época Tinha um procedimento para colher um tipo de feijão Que era um feijão de arranco Que ele tinha o nome de chachá Eles chachavam o feijão Sachá, conforme o tempo Se veio o chachado Os movimentos que eram realizados pelos agricultores São os movimentos que eram realizados pela dança Que é o que a gente vai aprender agora Que o tio Miro vai ensinar para vocês É, pessoal Mas o chachado, ele teve com o Marque O Lampião e a Maria Bonita Sim, Lampião e Maria Bonita É vocês que irão representar aí da casa de vocês Tá ok? Vamos lá Vamos aprender o chachado com o tio Miro Bem, para aprender o chachado Nós vamos relembrar como os agricultores faziam Sim, é, como os agricultores faziam Eles cavavam um buraquinho Colocava a semente E jogava a terra com o pezinho, ó Fazendo esse movimento Conforme o tempo Conforme o tempo Eles iam Batendo O pé firme no chão Para a semente Ficar fixada no solo E aí, com determinado tempo Ele ia colher aquele feijão Que era o feijão via rã Viu como é fácil? Como a história do chachado é incrível E Lampião trouxe o chachado A dança em si Que eram os movimentos que eram realizados pelos agricultores Para quê? Para a dança É... Vamos dançar chachado agora? Mas antes disso Nós precisamos avisar o nosso corpo Que nós vamos utilizar dele E aí? Está preparado o braço? Está preparado a perna? Vamos alongar! É, pessoal Olha Pézinho fechado Mãozinha lá em cima Alonga Espicha Fica Bora tentar pegar no céu Aí Aí Vai pegando no céu Pega no céu Agora Abrir as mãos Com as mãos abertas Nós vamos, ó Fazer uma rotação, ó Para frente E para trás Que os canhaceiros conheciam muito bem Nasceu o chachado Alô Relaxa Solta 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 Deixa as mãos bem relaxadas Valeu Cabeça Para o lado Para o outro Agora Nós vamos dizer Não E Vocês vão aprender onde está chachado? Sim Fechou as perninhas Mãozinha lá em cima Vou descer Desceu Subiu Novamente Vamos descer Desceu Subiu Valeu, né? Abriu as perninhas Bem abertas Ok? Nós vamos colocar agora As duas mãozinhas Lá no pezinho Tenta aí em casa Você também Subiu Agora Pegou A ponta do pé Sim A pontinha do seu pé, ó Estou trabalhando Estou trabalhando O equilíbrio Agora você não pode colocar o pezinho no chão, tá certo? O outro pé Ae Ae Que legal O tio tem equilíbrio Você aqui em casa tem equilíbrio também? Valeu Ae Agora ó Pegou o pezinho aqui ó Soltou A lente onde onde a paga não só corta a cana, e corta a se Sortou Pegou o outro ברים E foi o outro Soltou Pegou o dedo,� Pitore e o apagando, corta e cortar né Unice Vou desenhar o circo, ao contrário. Valeu, outro pé. Aê, galerinha! Encerremos o nosso alongamento! Agora que a gente terminou o nosso alongamento, nós estamos preparados. Eu já avisei ao meu corpo que eu ia utilizar ele. Vamos dançar chachado? Vamos lá! O tio vai ensinar o primeiro passo, que é muito fácil. O chachado também tem a origem dos índios. Os movimentos que nós vamos realizar, ele tem uma semelhança com a tribo indígena, com os rituais que os índios fazem lá. Ok? Bora lá! Aqui, olha. Primeiro passo, nós vamos fazer uma datação ao corta-jaca. Que eu vou fazer aqui, olha. O pezinho direito de vocês aí, na telinha, ele vai passar em frente à esquerda e voltar. Passar, voltar, passar, voltar, passar, voltar. Tio, eu peguei esse movimento. Vocês pegaram? Muito bem! Nesse movimento sim, a gente vai, olha. Para frente, para trás. Para um lado, para o outro. Fazendo movimento, tá certo? Eu vou para um lado fazendo movimento, eu vou para o outro fazendo movimento. Ok, galera? Fez o movimento. Eu já sei fazer o passo. Corta-jaca. Bora para o próximo. O batido. Ele tem semelhança? Lá dos índios que fazem isso, tá ok? Primeiro, eu vou ensinar vocês a fazerem para um lado, para o outro, 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 para o outro. Aê! Agora, nós vamos com o pé direito, bater firme no chão. Pá, pá, pá. Ok? Nós estamos fazendo o batido. Com o ritmo da música, que é com o ritmo do chachado, nós vamos fazer, ó. Bate, 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 bate. Tio, mas o teu esquerdo está mexendo, tem que mexer, porque esse é o contratempo da música. Tá ok? Bora lá. Um, dois. Tio ensinou, não foi o movimento que os índios fazem? Aê, ó. E eu vou fazer o chachado batido. Uma adaptação do chachado, dos movimentos do chachado. Ok, galerinha? Bora agora aprender a dançar chachado. Os passos que vocês aprenderam em casa, nós vamos dançar agora, tá ok? Mas antes disso, tio, eu vi você utilizando uma espingarda. Eu não tenho espingarda em casa. É, porque essa espingarda aqui é das apresentações de chachado. Mas você pode pedir à mãe de vocês um... Yes! Cabo de vassoura! Sim, um cabo de vassoura. Nós vamos dizer que minha espingarda é um cabo de vassoura. Tá certo? Bora lá. Começar a dançar chachado. Bora apontar. Aí, eu tô caçando. O corta-jaca. Cura pra trás, ó. Bora bater duas vezes o pé do chão. Caçou agora, ó. Bora caçar, desce do chão. Subiu. Olha bem. Voltou. Levantou a espingarda aqui pra cima, tá certo? Aqui, ó. E aqui, olhando. Quero que vocês dê um grito em casa. Batido. O corta-jaca, bora lá, ó. Levantou a espingarda, rodou. O corta-jaca, bora lá, ó. Pronto. Vocês já sabem dançar chachado. Que legal, pessoal. É. O Ju vai guardar. Vem aqui. E aí? Gostaram do que viram? Foi legal. Eu vou lançar um desafio pra vocês. Você vai pesquisar na internet qualquer música de chachado, ok? Mas pesquisa aí na internet qualquer música de chachado de você. Você vai dançar. Pedir pra sua mãe filmar. E pedir pra ela também postar essas fotos nas redes sociais da Pisada do Sertão. É só colocar Associação Cultural Pisada do Sertão. Tá certo? Marca lá. Pisada do Sertão. Ou no Instagram. Ou no Facebook. Espero contar com o vídeo de vocês nas redes sociais. Um beijão e até a próxima aula, galerinha!